Oi gente, boa tarde. Tô iniciando um vídeo pra vocês agora na parte da tarde. Eu não ia nem fazer esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo pra me mostrar pra vocês. Como nós estamos no final do mês, eu fiz ontem, só que eu não postei ontem, eu postei hoje. Eu fiz combo. Eu gosto sempre de ter uma estratégia, alguma coisa assim, pra gente vender no final do mês. E gente, vocês acreditam que eu acabei de postar, eu já fiz quatro vendas, acabei de postar agora. Falei, não, eu tenho que fazer um vídeo. Fazer um vídeo pra mostrar que a gente tem que ter a estratégia sempre. Bolar alguma ideia, fazer combos, algumas coisas. Eu não gosto muito de promoção. Porque a promoção, como eu falo, a promoção, ela baixa os valores lá embaixo. E meus combos, não. Peças que é R$129,90, o combozinho que dava R$129,90, coloquei por R$110,99,90. Coloquei um preço pão, que a gente ganha também, né? Que a gente ganha. E promoção, geralmente, mais a gente dá uma perdida, porque você abaixa os valores lá embaixo, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Uma cliente já separou esse aqui, já fez o Pixi. Já fizemos hoje, já, quatro vendas. Outra cliente também já separou esse aqui. E nós já tem esse daqui separado também, gente. Que são pra entregas. Tudo isso foi com combo. Ó, já tiramos fotos, né? Estamos esvaziando ali, né? Tiramos fotos, a vitrine tá assim, meio light. E é assim, vamos gravar. Oi, gente, bom dia. Bom dia, gente, já é outro dia. Já levantei, já fiz café. Eu resolvi sentar aqui pra me conversar com vocês. Eu já tava gravando. Comecei a gravar o dia do meu combo, onde eu fiz um combo. Um combo com valores especial. Não é uma promoção. Tipo assim, que eu ia promoção no meu entendimento. No meu entender, promoção é quando você abaixa a peça. Bem lá os valores mais que é uma promoção, né? Combo, não. Eu optei ontem, esse final de mês, por fazer combo. Como eu já falei, eu não gosto muito de promoção. Mas de vez em quando eu faço. Eu optei por fazer combo porque eu coloco duas peças. Diminui um valorzinho X lá. O cliente entende como... Vai entender como ser uma promoção. Ah, é promoção por duas peças, né? Só que não. Eu tô vendendo as duas peças. Eu dou um desconto lá de 15, 20 reais pra eles. E eles gostam. Aí daí, ontem foi dia... Não sei a data direito. Ontem foi dia 24, 25. Não, foi 24. É isso. Ontem foi dia 24. Finalzinho de mês. Fora do pagamento pra mim aqui na minha cidade. Tava meio sem movimento na rua. Mas foi uma coisa de Deus. Gente do céu. Tipo assim. Depois que eu comecei a gravar e começou a aparecer uma. Depois apareceu outra. E a gente fazendo foto. Fazendo vídeo. E as coisas foi... Não deu tempo. Não deu tempo de eu terminar de gravar pra vocês. Só que eu decidi assim. Eu não vou... Vou mandar esse vídeo hoje pro canal, né? Mas eu vou conversar com ele sobre o combo. O que eu acho de fazer um combo. Vou fazer algumas estratégias no finalzinho do mês. Porque o finalzinho de mês, eu creio que pra todo mundo é meio parado. Né? Que é final de mês. As vendas caem. Isso e isso. Porque pra mim é assim. Só que o combo é uma opção de você fazer pra atrair seus clientes. E aí eu fiz no meu Instagram. Postei no meu status. Postei no grupo fechado. E meu Instagram devagarzinho tá crescendo ali. O Instagram da loja, né? Que eu tô trabalhando muito nele. E... E tá saindo venda através do Instagram. E... E é bom você fazer, gente. É bom você fazer um combo no final do mês. Que o combo atrai clientes novos também. O combo não. Não só o combo, mas sim você tá ali no Instagram trabalhando, né? Pra atrair seus clientes. E geralmente os meus clientes que apareceu lá na loja. São clientes que eu nem conhecia ainda. Fiquei muito feliz. Cliente que eu não sabia de onde que era. Como... Assim... Eu perguntei ainda pra eles, né? Assim... Vocês conhecem pessoas novas? Vocês conhecem a loja da onde? E ela falou... Sigam você no Instagram. Falei... Olha que beleza. Eu vi você fazendo um reels. É... Eu gosto de ver você fazendo vídeo. E... Falei... Olha... Que ultimamente eu tô trabalhando muito com vídeo, né? É... Fazendo reels. E... Atraio os clientes. Eu falo... Eu pareço mais no meu Instagram. Faço meus combinhos ali pra atrair os clientes, né? Os combos... É... Que são duas peças que eu faço, né? Tem vez eu tava com umas bolsinhas. Sei que vocês viram uma bolsinha. Eu coloquei lá as bolsinhas. Não saiu muito caro pra mim, né? Comprava aquelas duas peças no valor normal. Ganhava aquela bolsinha. Foi assim. Ó... Estralar de dedo. Eu também tava com umas bolsas que eu tinha trazido já há dois meses. Tava parada na loja. É... Eu coloquei a bolsa lá. Que é... Falei, não. Essas bolsas têm que sair. Porque eu preciso... Tipo assim. Ela não pode ficar parada. Ela tem que vender. Então, eu preciso desse modelo de bolsa. Eu preciso vender essas bolsas pra me trazer outras bolsas novas, né? Mas aquele modelo que eu trouxe que demorou. Eu não vou trazer por agora. Quero trazer modelo diferenciado. Diferente, né? Mas agora eu vou falar pra vocês do Instagram. Olha... Gente, você que tá aí. Tem um Instagram com pouco seguidor. É... Eu tenho pessoas que falam... Eu tô com pouco seguidor. Não tá... Não tá saindo venda. Gente, fiquei mais de ano trabalhando no meu Instagram pra ele começar a crescer. É... Devagarzinho foi saindo algumas vendas. Hoje eu trabalho com o Instagram. Ela sai mais, né? O pessoal começou a ter confiança em mim. Depois que eles começaram a me ver mais no meu Instagram. Depois que eles começaram a ver as minhas viagens. De ver meu... Tudo por trás ali. Que eu mostro da loja, né? As meninas. É... Os vídeos. Então eles começaram a ter a confiança. E eles começaram... Eu comecei a vender. Né? Por ali. Mas foi depois dos meus stores. Depois de tudo, né? E também... Meu marido passou por aqui, por trás. Você veio de parar o vídeo, né? E ele tava só de toalha, então... É... Parar pra... Vou começar então, gente. Mas é isso. Vocês trabalhem mais com o seu Instagram. Trabalhem mais com suas postagens. Apareça mais no seu Instagram. Finalzinho de mês faz combo. É... Faz alguma... Bola algumas estratégias. Cuida ali no que você vai fazer pra você vender. Né? A gente que não podemos é ficar parada. Porque se a gente ficar parada, a gente não vende. Então, a gente tem que bolar algumas ideias pra gente vender. Precisa vender. Precisa vender. E... Igual, assim... Esse dia eu recebi uma mensagem nos comentários. Tá no comentário aí. Lu? É... Você arrepende de ter alugado sua loja? É... O seu custo na loja? Gente, não arrependo nem o instante de alugar minha loja. Quando aluguei, eu vi que meus gastos iam aumentar o dobro, o triplo. Não, não, não. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu acho que se eu estivesse aqui na loja, Aqui, aqui no ano que eu tava aqui na minha casa, As coisas tinham ficado um pouquinho pior. Porque eu não tava vendendo. E tinha caído bem, né? As vendas. E lá começou a aparecer muito clientes novos. Então, uma coisa... Eu não arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu agradeço a Deus pelo meu ponto. E... Chegando no final do ano aí, a gente vai... É... Recompensar o que a gente não vendeu. Tenho certeza. Graças a Deus, né? Gente, e é isso. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Eu tentei explicar alguma coisinha pra vocês. Explicar sobre o combo, que é bom a gente fazer pelo Instagram. Também a gente fazer o Instagram, postar nos stories. Sempre tá ali presente, né? E é isso. Não tinha novidade. Minha loja tá sem novidade. Vai fazer já um mês aí. Eu creio que começo do mês em diante já vai ter novidade, né? A gente vai fazer pedido. A gente vai resolver... Vai fazer pedido. Eu não fiz pedido. Não fiz nada. Tô trabalhando com a loja sem novidade. O dinheiro que tá ali na loja. As roupas que tá na loja. É... Tudo que eu já viajei. Estoque parado. E graças a Deus, vendeu... Eu não vou falar valor aqui, mas vendeu muito bem. Muito top. Ainda falei pra... Pra menina que tá... Pra menina que tá falando. Olha, sem novidade. Vender esse valor, né? É top de linha, né, gente? Vamos dar parabéns aí pra nossa equipe. Pra minha equipe. Que é eu. A Kézia. A Thalita. Que é a menininha que começou a trabalhar comigo, né? Com nós lá, que tá na nossa equipe. E é isso. Vamos dar parabéns. E que Deus abençoe todos nós, né? E outra coisa, minha gente. É... Sempre, primeiramente, a Deus. A gente sempre pedir pra Deus dar soluções. E botar... Colocar sabedoria pra gente, né? E Deus tá fazendo isso. Isso, hein? E vamos trabalhar. Porque as coisas não caem do céu. A gente tem que... É... Pra gente ficar deitado, sentado. É só assistindo vídeo aqui no YouTube. E não botar em ação. Então as coisas não resolvem. Então a gente tem que resolver, né? Gente, vou deixar aqui pra vocês a descrição. Acho que uns dois vídeos que eu já fiz também sobre combo. Eu vou tentar achar e vou colocar pra vocês. Algumas coisinhas na descrição, hein? E você que não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal. Deixa seu like, deixa seu comentário. Ó, eu trouxe até um pedido pra me entregar hoje. Que eu não deu tempo de entregar ontem. Gente, sinceramente. Não deu tempo de entregar ontem. Aí, daí eu consegui entregar três pedidos ontem à noite. E esse que é aqui pra baixo de casa. Eu não consegui ir lá. Mas eu avisei ela que eu ia entregar hoje. Trouxe agora de manhã pra me ir lá entregar. Só pra vocês verem. Porque a correria foi top. Foi grande. Mas agradecida. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.